O Jujutsu Shenanigans tá sempre atualizando E apesar de não chegar tanto conteúdo assim Eles sempre tentam atualizar o jogo toda semana E hoje não foi diferente Chegou mais algumas coisinhas Mas o mais importante delas É o Super Awakening Pra Spec do Mahito, véi É, pega, pega Nossa, eu peguei ele Mas eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Nossa, eu matei ele dentro da expansão Que coisa linda Mas antes de mostrar essa nova mecânica do Super Awakening Quero mostrar a nova mecânica Do Coco Sem que eles colocaram aqui pro jogo Estando aqui com a Spec do Itadori Bom, vocês conhecem Se você acertar um Coco Sem aqui no rapaz, né Ok, dá ragdoll e tudo mais, né Mas agora tem uma nova mecânica De se você acertar o Coco Sem Nas costas do inimigo Ele não vai dar mais esse ragdoll Tô sem cooldown infinito, então ó Quando você acerta, véi, ó Não tem cooldown Como dá pra ver O inimigo não voa pra longe Você consegue fazer uma sessão de Coco Sem Só nas costas do inimigo Vamos ver se eu consigo acertar aqui, véi Beleza, eu já errei de primeira Pô, véi, eu tava treinando isso daqui antes, véi E eu tava conseguindo Agora que eu tô gravando, eu tô conseguindo, véi Não é possível Vai tomar banho Um, dois, três Ai, véi Tem como acertar vários seguidos, cara Eu vou tirar o cooldown aqui Só pra eu fazer mais rápido aqui Um, dois, três Quatro, cinco Ah, mas vocês viram, né, velho Vocês viram, velho De vez em quando solta até a bicudinha, cara Caraca Ô, bicho que vai mexendo Mas dá pra acertar mais ali, velho Dá pra acertar O Mahito também tem Coco Sem Mas eu acho que isso não funciona pra ele, né Não funciona pra ele, tá É só pro Itadori Que consegue acertar vários Coco Sem Tá, mas o que mudou aqui no Mahito? Primeiro temos novas habilidades No seu despertar normal Antes de entrar no Super Awakening Eu não sei se isso daqui tinha mudado antes Mas, ó Essa primeira habilidade, ó Quando você acerta pela primeira vez Você não voa pra longe É o inimigo que voa, cara E aí, se você acertar novamente aqui Dá aquela animação Que estoura o inimigo Enfim, já tinha isso daqui Isso daqui eu já tô ligado Que já tinha adicionado Que é essa segunda habilidade aqui Que é a Broca Que o Mahito faz com o corpo dele Muito foda Mas muito difícil de acertar também, cara Mas na moral Dá pra fazer uns combinhos da hora Com isso daqui, velho Ó, ó Dá pra você tacar o inimigo E vem com a Broca E regaça Beleza Force Grab É uma nova habilidade Que eles colocaram nessa update Que isso aqui é muito engraçado Isso aqui Você dá um Grab no inimigo Olha essa mão, mano E aí, se você ficar apertando 3 aqui, ó Você vai batendo inimigo Você pode sair batendo ele a rodó Pra tudo quanto é lado do mapa Você sai destruindo o mapa inteiro, cara Ó, você sai carregando o bicho aqui, ó Ó, 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 ó De boa Você sai amassagando o cara E se você apertar R Você tá aqui longe Basicamente isso Eu não sei se você, tipo Pegou inimigo nisso daqui Já era Hit kill pra ele, velho Porque Eu acho que você pode ficar batendo nele aqui, ó Até ele morrer, né Deixa eu ver Ou será que tem um limite de vida Que você tira dele, ó Eu vou batendo aqui no dummy Vamos ver se ele uma hora E vai morrer Bom, eu acho que já era pra ele ter morrido Talvez Não sei Não sei Tá Eu acho que tem um limite E eu não sei se eu cheguei a matar o cara, velho Cara, isso é muito OP Porque você pode simplesmente pegar o cara aqui, ó Vamos ver se eu consigo quebrar Ah, quebrei aqui Deixa eu ver se eu Ué Tá, pera aí Deixa eu grudar ele aqui de novo Deixa eu ver se eu consigo tacar ele lá fora Haha, não, velho Isso aqui é piada Temos a sua expansão de domínio Que não mudou absolutamente nada, né, velho Continua a mesma coisa aqui Bacanão Papapá Se você ficar perto dos inimigos aqui Você simplesmente explode todo mundo Aquela coisa clássica Não mudaram nada a expansão de domínio dele Só que como dá pra ver ali Eu tenho uma segunda barra branca E eu posso apertar novamente G Pra entrar no segundo Awakening Que seria o Super Awakening A nova mecânica que eu falei que adicionaram no jogo E daqui a pouco eu explico como é que pega Esse segundo Awakening Mas enfim Vamos mostrar aqui Mano, olha isso daqui Você basicamente entra naquele Awakeningzão dele cabuloso E cara, é que eu tô aqui com a Game Pass de mudar o Outfit, cara Mas esse bagulho aqui no braço Você ganha Isso daqui não é da minha Outfit, tá ligado? Você ganha esse bagulho no braço Aqui, aparentemente ele não tem R Ou não adicionaram ainda Talvez adicione depois Duas habilidades Três com Dash Por que eu tô falando do Dash? O Dash é diferentizão Olha, se liga esse Dash dele, ó Esse aqui é o Dash Cara, esse é o Dash mais absurdo que você vai ver no jogo Eu já tô doido pra eles fazerem Super Awakening das outras specs, tá ligado? Vai ser muito da hora E duas habilidades aqui A segunda aqui que eu vou testar ela primeiro, né velho? Olha isso aqui Você vem, cata o inimigo Sai pulando com ele Sim, você não buga não Você só sai pulando com ele E beleza Tome Vamos passear novamente? Vamos passear novamente, ó Ó, 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 ó Bem parecido com aquela habilidade do Do Awakening do Hakari, né velho? E a primeira, mano Se liga nisso daqui Ó isso aqui Ó isso aqui Ó, toma Toma, 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 toma Velho, olha essa habilidade, cara Isso aqui é surreal Isso aqui é lindo Lindo, tá? Entra nesse modo aqui, ó E aí cria um círculo aqui no meio Quem tiver no círculo aqui Tome esse ataque seu, velho E o da hora é que esse ataque Tem finalizador, mano Deixa eu só tirar uma vidinha Nesse cara aqui Pera aí, vem cá Vem cá, vem cá Vou tirar a vida assim, ó Vou tirar a vida assim, ó Tome E o finalizador, cara Simplesmente ele só solta um Ó Cocusei no final, cara Lindo, lindo Lindo isso daqui Agora, uma questão Será que o Super Awakening Só vão ter duas habilidades Ou vão adicionar mais aqui Pro Super Awakening, velho? Eu me pergunto por quê? O Super Awakening é um bagulho Muito OP, tá ligado? Se eles colocarem quatro habilidades Fica um bagulho absurdo Talvez um jeito de nerfar É você colocar só Tipo, duas habilidades E é isso, velho Tipo, duas habilidades Super OP Como essas duas aqui Que são muito Muito OP mesmo Muita pelona Enfim Ah, então vamos lá Como é que pega Essa segunda barrinha? Quando você entra aqui No Awakening Ó, se liga Você entra no Awakening aqui Ele vai ficar normal, né? Beleza E aí é o seguinte Pra você encher aquela barrinha branca Você tem que acertar um coco Sem enquanto estiver no Awakening Agora a primeira habilidade Tem como você acertar um coco sem Só que é bem complicado Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui de primeira Tá, já errei Vamos lá Aqui, ó Acertou um coco sem Meia barra branca Já aparece ali Mesmo você acertando um coco sem Você vai ter um cooldown É porque eu tô com um cooldown infinito aqui Mas se você vir acertar novamente Ó Encheu a segunda barra Aí sim você vai poder entrar no Super Awakening É basicamente isso que você tem que fazer Muito complicado Eu ainda não peguei o tempo desse coco sem, cara Ele é um pouco diferente, tá ligado? E o pior, velho Você vem aqui, ó Se você errar Beleza Aí você vai ter que esperar mais tempo E seu Awakening tá correndo ali, cara Então é meio complicado Você acertar esse coco sem, velho Só que eu tenho uma pequena manha Que quase sempre funciona Vamos supor Você tá combando o cara aqui, ó Aí você já vem apertando um 1 aqui, ó Você spama Você spama um Você spama um Que quase sempre vai funcionar, velho Se você tentar acertar esse bagulho de longe É meio complicado Eu prefiro vir aqui no cara Começar um combo E aí você vem aqui, ó Spamando um Você vai acertar uma hora, cara Acertou dois, cocos sem, acabou Super Awakening E você E é isso, cara Vamos tentar fazer isso Num 1v1 nesse jogo, velho Vamos tentar entrar no Super Awakening E detonar uma rapaziada aí Cara, melhor do que isso Eu posso entrar no público Porque agora eles estão colocando Tipo Meu Deus do céu O que é isso aqui? Dá até medo, velho Eles estão fazendo salas diferentes aqui Tá ligado? Bleach Mas, meu Deus do céu Isso aqui é permitido? Shibuya Tem altos mapinhas daora aqui Você pode entrar Eu vou entrar num daora aqui E ver como é que é, cara Cara, entrei aqui no que seria o Castelo do Infinito, velho Quero experimentar isso daqui Mano, olha isso aqui Véi Véi, véi Isso aqui tá muito bonito E aí, rapaziada E aí, rapaziada Toma Aí me pegaram aqui de porrada Pera aí Pera aí Eita Eita O negócio é infinito mesmo Olha isso aqui Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Vamos lá pra baixo Vamos lá pra baixo Olha isso aqui Olha isso aqui Mano, que da hora, velho Que criativo Os caras manjam de criação mesmo nesse jogo, velho Olha isso E é bem feito dentro dos locais, cara Tá, vamos cair lá embaixo Porque aqui que a porradaria come solta, aparentemente, né? Quero pegar alguém de porrada aqui Mas Alguém mais tranquilo Tipo você, amigo Tipo você Ah, mas eu errei meus ataques tudo, né? Ai, agora ferrou Eu não tenho muitas mães nesse jogo, gente Ai, calma, calma, calma E aí, vai vir não? Vem, vem, vem Isso é lava Faz sentido Faz sentido Bem que o cara não quis descer aqui, né, velho Pera esse bagulho aqui Ah, não Me pegou, velho Ah, só porque eu ia chegar até ele, cara Na moral, vou descer lá embaixo Vamos lá embaixo Lembrar que isso daqui é lava Não, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo Pra pisar ali Imagina eu tentar acertar um coco sem aqui na rapaziada Não tem nem como, velho Ah, meu Deus Mas todo mundo me pegando de porrada aqui Que isso? Sai fora Usei a nova mecânica aqui E o outro entrou no away Que nem ferrou Nossa, mas que mapinha ruim de lutar também Viu, na moral Vou trocar esse mapa aqui Porque você tá doido Meu Deus Eu fui pego ali do nada Nossa senhora Tem que entrar nesse de Shibuya Eu consigo Nice Ok, ok O mapa legal Até Caraca Olha o tal, mano, esse mapa Uh Ó, tá bem feito Shibuya Tá lembrando muito por causa desse prédio aqui Do 109 e tudo mais Não sei se é exatamente 109 Vem, vem, Tadori Vem, Tadori Vamos Vamos Pá, pá, pá Beleza Opa Errou aí Errou Ah, ele deu uma de kick Meu Deus do céu Calma Beleza Toma Eu sei dar coxen também, amigo Eu sei dar coxen Beleza Pá, pá, pá Beleza Vem aqui Nossa senhora Vem aqui Ai, não peguei, véi Não peguei Pera aí, cara Eu tô lutando contra o Itador ali O outro chegou Tomou Tomou, trouxa Ah não Ah não Ah não Ah não 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 Mata ele Mata ele Que ele atrapalhou o nosso Awakening Eu não tenho nada a ver com isso Isso Rebenta ele aí, véi Deixa que eu pego ele Deixa que eu peguei Peguei ele Não matei, véi Atrapalhou o nosso X1, ó Ó Toma Marretada Toma Morreu Morreu Beleza Não, eu não, pô Eu não Eu não, cara A dupla improvável Marrita e Itadori Ah, mas aí Que isso É pra bater nos outros caras, pô Ah, esse povo também tá entrando em Awakening toda hora Que que é isso Não, você tá doido Não vou mexer com esse povo ainda, não Ok Defendi Ah, beleza Ah, beleza Que que é isso aqui, gente Oh Dois me batendo Dois me batendo Isso Isso Oxi Toma Toma Beleza Tome Beleza Haha Eu posso entrar na Awakening aqui, amigão É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer Meu Deus do céu Eu preciso pegar alguém aqui, véi Beleza Acertei um Kokusen já Acertei um Kokusen Vem aqui Vem aqui Foi pro saco Cara, acertei um Kokusen já, véi Peguei Peguei o cara Toma 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 Sai de perto de mim, caramba Vem cá Ah, eu errei Bosta, véi Eu errei, cara É que ele Saiu do meu combo Não entendi essa, véi Vem então Ai, ele interrompeu Ah, velho Eu acertei um Kokusen só, véi Quase que eu consegui entrar no Supra Awakening Calma que eu vou conseguir Vou conseguir fazer isso, véi Mas enfim Deu pra se divertir aqui Vamos tentar no V1 Acho que lá vai dar mais certo Cara, vamos tentar aqui no servidor normal Porque um V1 não dá, cara Tomei um couro lá Indescritível E aí Vem, vem Vem, amigão Vai ficar defendendo, né Na minha frente Você tá doido Então toma Ah, tomar banho, véi O cara vai ficar só defendendo na minha frente Então vai embora Cheguei Droga Isso aqui foi inesperado Isso aqui foi inesperado Toma Tá mentiro Ah, você tá me tirando Oh, oh, oh O Dogtadori O Dogtadori Meu Deus O Dogtadori Vai juntar todo mundo Em mim mesmo Então toma Então vem Todo mundo em mim Beleza Vai juntar todo mundo Em mim mesmo Olha isso aqui, véi Que palhaçada Toma aqui Toma aqui Toma aqui Ah, eu não peguei aqui Pei, pei Oh, eu não Eu não Dogtadori Eu não Dogtadori Tá dando vacilo aí Ou Justin Bieber Esse Justin Opa Que isso Boa Dogtadori Bora combar pra cima dele aqui Foi pro saco Agora é o Justin Bieber ali Agora é o Justin Bieber ali Vem aqui Ué, por que que não pulou? Dogtadori E Marrito Que dupla Que dupla É, aí juntaram Aí chegou mais de um aqui de novo Eu achei que o Dogtadori Tava no meu time Me enganei Tristeza, viu Então vem Então vem, amigão Então vem, amigão Vem aqui Vem aqui Ah O que? Ele interrompeu meu ataque, véi Toma aí, ó Toma aí, então Vão 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 Olha o que eu vou fazer com você, ó Olha o que eu vou fazer com você Vou te levar até ali, ó Olha que bonito, ó Mentira, não deu tempo, véi Vem aqui Toma Errei Ah, mano Os caras não deixam fazer o que eu tô querendo aqui, véi É complicado, cara Expansão de domínio, então Vem Vem pra minha expansão, amigão Vem pra minha expansão Vem pra minha expansão, então, cara Você não deixou fazer o que eu queria Morreu na minha expansão, pelo menos Vambora Vamos tentar novamente Vamos tentar novamente Vem aqui Vem aqui Ok Primeiro cocusem acertado Primeiro cocusem acertado Toma aí, amigão Vem aqui E Tchau Haha, velho Vai ser você mesmo, amigão Vai ser você mesmo, amigão Toma Meu segundo cocusem E agora, amigos E agora, amigos Agora o bicho pega Agora o bicho pega Vem aqui Vem aqui Ah Hahaha Entrei no Awaken No Super Awaken, amigos Ai, o outro tá no Awaken Esse Tranks aqui tá no Awaken Socorro Não Pera Defendi Defendi Vem, amigão Não Ele cansou o meu ataque, véi Vem aqui Uh Não Me mataram Não me mataram Eu sobrevivi O meu Awaken que acabou Meu Deus do céu, cara É Eu entrei num servidor aqui Eu consigo fazer o seguinte Eu consigo fazer o seguinte Já vim direto aqui Pro modo Vamos, Madibu E aí, meu querido Meu Deus do céu Só que os negócios demoram pra funcionar aqui Errei, Madibu Que loucura, né Então vamos passear Ó, eu acertei na verdade Meu Deus Eu acho que esse servidor tá tão lagadaço Tá tão estranho, véi Tá demorando pra fazer os comandos É, Madibu Pior que esse ataque combina com o Madibu, né Só me solta aí Ah, eu tenho que pular pra escapar Vocês viram Caraca, eu não tinha visto essa mecânica Toma, toma Vamos, Madibu Meu Deus do céu Eu não tô vendo nada no Madibu É, pega, pega Nossa, eu peguei ele Mas eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa, eu matei ele dentro da expansão Que coisa linda Eu achei que eu ia morrer pra expansão dele Mas nada, véi Toma Caraca, véi Isso aqui é loucura Esse servidor aqui, véi Esse servidor aqui é loucura Ei Que isso, cara Cara, isso toda a minha cabeça Meu Deus do céu Mas enfim, é o objetivo do vídeo concluído Espero que tenham gostado Deixa o like e compartilha o vídeo Se inscreve no canal Que loucura esse jogo, véi Me lembrem de nunca mais entrar nele Por favor Eu tô indo nessa Valeu, falou Tchau 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 Tchau